Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal, quer dizer, vídeo ou áudio, dependendo se tiver no YouTube ou no Spotify ou outro podcast, desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Só para explicar um pouquinho, esse canal consiste numa série de conversas com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais e de alguma forma se relacionam ao Brasil, ou seja, profissionais que nasceram no país e que trabalham, pessoas que nasceram aqui e trabalham no exterior e pessoas que nasceram no exterior também e trabalham no Brasil há algum tempo. Dito isso também, eu acho que esse projeto, enfim, essa espécie de arquivo que acabou se virando projeto, preza por uma grande diversidade de gerações, de regiões, de interesses, nisso que a gente convencionou chamar de curadoria, e também diferentes lugares de fala, digamos, diferentes lugares identitários, né? Então é um projeto que preza por essa diversidade que é um espelho também, de certa maneira, do Brasil. Então, dito isso, queria agradecer aqui a nossa presença muito ilustre, no outro lado da câmera, e queria manter uma tradição aqui desse canal e pedir para ele se apresentar para a gente, por favor. Então, antes de tudo, Rafael, super obrigado pelo convite aqui desse teu projeto, que até então desconhecia. Enfim, felizmente, o Brasil é muito grande, tem muita coisa boa, né? E acho que as coisas vão aparecendo também numa hora certa. Então, agradeço o convite. Eu acho, assim, que a tua curadoria dos curadores é muito legal, quer dizer, em especial pela abrangência, não que tenha me tocado, mas assim, acho que essa é uma das grandes bandeiras, e não é nem bandeira, uma das grandes bases do meu pensar em curadoria é uma outra diversidade, outras cartografias e tal. Sou Paulo Roberto de Oliveira Reis, Paulo Reis. Eu sou formado em educação artística, que muito me orgulha, nos anos, no começo dos anos 80, e eu tinha a vontade de ser professor mesmo, de atuar no ensino médio, fundamental. A vida foi me levando para outros lugares, mas acho que um pouco dessa vontade eu tenho de trabalhar, trabalhar com pessoas e dar aula. Fiz mestrado na PUC do Rio, em 93, e também foi, assim, uma virada na minha vida bem importante. Viver no Rio durante um ano e depois continuado, e foi uma experiência bem importante. Assim, o meu mestrado no Rio de Janeiro, e aí o doutorado aqui em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, em História. Então, essa é a minha trajetória de formação acadêmica e sou professor da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Artes, professor de História da Arte, Crítica da Arte e outras disciplinas aí que a gente vai, vou criando de acordo com a demanda ou de acordo com o que está nos interessando no momento. Mas, enfim, esse é o trabalho, teoricamente, no curso de Artes Visuais. Muito bem, Paulo. Obrigado pela apresentação, pelo tempo, disponibilidade, interesse, isso tudo. Queria manter uma segunda tradição aqui e, enfim, acho que sou uma pessoa, no fundo, no fundo, muito tradicional, talvez. Eu faço as minhas perguntas do começo, mas queria que você comentasse um pouquinho para a gente, enfim, para mim, para quem assiste esse vídeo ou vi nesse áudio no futuro, sobre como é que era a sua relação com as artes, em sentido amplérrimo, ali na sua infância e adolescência, né? Porque é isso, você opta, né? Você faz uma graduação em educação artística, né? Na FAPE. Então, eu fiquei curioso em entender o que te levou, quer dizer, se alguma coisa te levou, assim, de maneira mais direta ou indireta, a esse desejo de querer estudar educação artística, né? Olha, aí você começa a trazer, enfim, coisas tão atávicas que, enfim, da minha formação. Eu acho que a grande virada foi, eu fiz, olha, minha formação anterior como técnico de eletrônica no ensino médio, que eu fiz, felizmente, aqui no Centro de Educação Tecnológica do Paraná, e que era uma escola maravilhosa, com uma liberdade, eu acho que eu vivi, era plena ainda, pleno final da ditadura, isso era, eu saí de lá em 80, 81, na transição da ditadura para o regime democrático, mas era uma escola que você queria assistir aula, você assistia, você não queria, você ficava lá fora, ficava no pátio conversando, você não tinha boletim para pai, mãe, nada assim, você controlava a sua vida, era uma autonomia muito grande, é muito engraçado isso. E ainda outro dado, e aí que eu acho que esse dado que me cai, assim, como determinante, e aí tinha, bom, tinha coral lá, tinha coral, tinha uma mini-orquestra, tinha orquestra de flauta doce, tinha, fora todas as atividades desportivas, estava lá disponível para meninada fazendo o contraturno. E aí, aí foi, aí eu caí no grupo de teatro da escola técnica, que era o nome anterior dela, e aí, assim, dois anos eu fiz curso de teatro e com um diretor maravilhoso, já falecido ator, diretor, José Maria Santos, um grande ator aqui do Paraná dos anos 70 para frente, e ele era o diretor do grupo, e a liberdade era total, assim, então a gente fez duas peças de teatro, inclusive a segunda peça, e também foi uma peça que falava, abordava, isso uma meninada, imagine, meninada de 17 e 18 anos, que está acompanhando o mundo, mas entrou no trem, e o trem está indo para algum lugar. E aí a gente fez sobre abertura política, falou de multinacional, falava de dizimação dos povos indígenas, falava de repressão, falava da televisão, enfim, uma peça que juntava aí os anseios e o nosso ponto de vista, foi muito legal. E aí isso foi determinante, assim, eu gostava muito de eletrônica, eu sou tipo CDF, adorava cálculos e fazia coisas, enfim, era tranquilão. Daí eu falei, olha, a vida pode ser boa. E aí eu saí de lá, falava assim, não, não quero ser, eu queria ser engenheiro do ITA. Uau! Não era pouco, já queria, não. E aí eu falei, não, daí pensei, e até em comunicação social, jornalismo, se a gente pensar que o jornalismo, na virada, sempre foi importante, mas na virada, era jornalismo que combatia, que apresentava notícias, esse jornalismo crítico, eu falei, é isso que eu quero. E aí foi mudando e até que eu descobri educação artística. Falei, nossa, acho que é isso, porque eu gostava de tudo. Eu gostava de cinema, de literatura, de teatro, de artes visuais, eu era assim, por isso que eu fiz educação artística. Depois até habilitação em artes visuais. Então essa foi a minha virada, Rafael, assim. E aí, depois disso, daí, fui trabalhar em um monte de lugares e tal, mas foi, era uma faculdade, faculdade de educação musical do Paraná, FEMP. Ela era bem simples, nunca ouvi falar em iniciação científica, nesses sentidos acadêmicos, assim, ela não era muito antenada. Mas, olha, eu passei lá, assim, eu meio autodidata, que sempre fui, e essa foi a virada, assim, e que me levou para as artes, para a cultura, e naquela época, ser professor de artes me interessava muito, assim. Acaba que, se pensarmos, educação e mediação, e curadoria e mediação, e esses processos todos, né, que eles se sobrepõem. Mas, é, eu dei aula um pouquinho, mas daí entrei na Biblioteca Pública do Paraná, e aí trabalhei lá um tempão. Então, essa foi a virada. Então, eu queria, queria te perguntar justamente sobre isso, então. Porque, então, você faz essa graduação em educação artística, que termina ela em 85, e aí, em 91, você começa a trabalhar na Fundação Cultural de Curitiba, né? E aí, queria te perguntar, enfim, duas coisas, né? Primeiro, se você chegou a ter uma prática, assim, recorrente como artista visual, e como que foi essa passagem para a Fundação Cultural de Curitiba? Isso. Olha, a minha prática artística, eu e uma série de garotos e garotas, e sempre, eu acho que é maravilhoso, assim, perceber como é quase um rito de passagem para muitas pessoas, para outras pessoas, não. A poesia, isso que era o meu encantamento, assim, literatura em especial, o período que eu passei no grupo de teatro era muita leitura, muita literatura, literatura dramatúrgica em especial, e Dias Gomes, Guarnieri, assim, a gente passava limpo e lia tudo isso, e já me interessava de modo geral. Então, assim, a minha prática, digamos assim, o meu desejo era palavra, mas ao mesmo tempo também sempre tive, e aí um dado prosaico, perto da escola técnica aqui, a umas, sei lá, sete, oito quadras, assim, nada longe, tinha um museu de arte contemporânea. E aí eu lembro que eu e os meus amigos, que era um museu gratuito, e a entrada super tranquila, assim, e a gente ia lá sempre, que a gente passava na frente, vamos entrar. E a gente ficava vendo o acervo, e é muito engraçado, enfim, os museus, numa época pré-histórica, porque eu lembro que o acervo nunca mudava, era sempre a mesma configuração. Mas que, pra gente, a gente já tinha as obras que a gente gostava, e aí a gente ia lá ver. Ah, deixa eu lá ver. E eu lembro, depois que eu fui saber de quem que era, porque nem me atentava, tinha uma obra do Ubi Bava, que é um pouco esse concreto, ou pelo menos de uma ordem mais geométrica, pouquíssimo falado. E lá tinha uma obra do Ubi Bava, que eram uns espelhinhos, e era onde a gente parava e ficava lá, assim. Então, assim, até uma relação com a arte, quer dizer, tinha o teatro e tinha isso, que a visualidade já me interessava, e a esses meus colegas também. Então, as coisas vão se moldando, a vida vai dando aí as suas possibilidades, alguns acasos te levam para certas especificidades, mas é um pouco isso, assim. Então, a educação artística, de certa maneira, eu vivia muito. O curso que eu fiz era muito a minha maneira de estar no mundo também, porque... E a faculdade era perto da Cinemateca de Curitiba, então vivia tendo aqui a movimentação de cinema, nos 80, aqui foi, não sei se no Brasil todo, mas aqui foi muito forte, assim, cinema sueco, cinema japonês e mostras e mostras, e eu, invariavelmente, ia a muitas delas, cinema alemão, Stuttgart, que era bem forte, e aí isso, assim, acompanhava tudo. E teatro, no grupo de teatro, isso que é bacana, a gente ia ver tudo o que passava na cidade gratuitamente. A gente tinha passe livre. Então, tudo, 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 derrasga o coração, a Pina Bausch, a Plínio Marcos, vi Plínio Marcos aqui, até dando uma palestra depois do espetáculo, de uma leitura dramática, melhor dizer, a Bajú Lilás, e ele fazendo depois uma conversa com o público. Então, assim, acho que tinha uma efervescência boa aqui e tinha essa entrada franca. E, assim, eu como piá lá, enfim, vamos lá, né? Vamos lá com os amigos e ver e tal, e curtir, gostar ou não gostar. Mas era isso, assim, era quase uma educação artística institucionalizada pra gente. E a gente nadou nesse mar, assim, então, enfim, acho que essa ligação sem entrar em, enfim, metafísicas, mas acho que mais na formação sensível, a arte foi entrando aqui, assim, muito, assim, sem saber, porque estava ali e eu surfava. Então, é um pouco isso. Agora, como é que foi essa entrada, então, na Fundação Cultural, né? Porque você tinha me contado antes, você trabalhou lá entre 1991 e 1998, e até no e-mail que você me enviou, você falou até alguma frase do tipo eu trabalhei praticamente em todos os museus públicos de Curitiba, né? Então, eu queria que você contasse um pouco como que foi essa longa temporada, porque foi ali justamente também que me parece que você começou a se interessar pela ideia de organizar exposições e curadoria e isso tudo, né? Isso. Antes, meu primeiro emprego, emprego... Bom, o primeiro emprego foi num banco que a minha geração toda, os meus colegas de idade, todo mundo passava por algum banco. Eu nem vou falar o banco que eu entrei primeiro pra não fazer aí menção a essas instituições. Mas era isso, era emprego fácil, porque a gente precisava de grana, e o banco, sabendo da teolografia, a gente entrava. Então, assim, então não conta. E aí, o primeiro que eu fui efetivo foi na Biblioteca Pública do Paraná, e eu trabalhei na Divisão Infantil. E aí, dentro da minha formação, eu fazia lá recriação, teatro, contação de histórias. Eu também tive uma especialidade lá em literatura infantil, e eu também fazia todo um trabalho na biblioteca. Aí trabalhei um tempo, até que... E aí, antes da fundação, e aí, em algum momento, que eu também estava meio desgostoso com a biblioteca, já tinha feito tudo o que me interessava, e aí eu pedi uma transferência para o Museu de Arte Contemporânea, aí que foi realmente uma mudança de chave. Fui trabalhar no Centro de Pesquisa, uma vez que eu era da biblioteca, fui lá ajudar a organizar a documentação, e foi muito legal. Minha primeira demanda foi revisar todas as pastas, que cada artista tem uma pasta com documentos. A minha primeira demanda era revisar todas as pastas dos artistas do Paraná e Brasil. Era um arquivo imenso, e ali foi quase que... Meu doutorado já tinha sido ali. ao revisar aquelas documentações todas. E ali no MAC, que eu também sou muito inquieto, muito curioso, e aí tinha o pessoal da montagem, de exposições e tal. E eu ficava acompanhando, ajudando a montar. Eu confesso que eu gosto muito de montar exposição. É quase que que alguém faz parte. Segurar quadro e a tecnologia toda pendura. Enfim, me agrada muito. E daí eu trabalhei no setor de montagem, e lá que eu comecei a dar uns pitacos em curadoria. De leve, assim. Opa, que tal esse trabalho mais ali? Esse aqui, meio assim, quase só com uma montagem. Sem pensar em curadoria, lógico, né? Mas já pensando como que é essa configuração que um determinado público vai criar seus sentidos a partir de uma montagem específica, né? E aí depois eu fui para a Fundação Cultural, já com uma expertise maior em artes visuais. E aí trabalhei lá no Centro de Artes Visuais. E aí lá que eu comecei a me abrir também, junto, trabalhava lá nos centros de pesquisa. E a grande virada foi a minha ligação com o setor de acervo, que tem grandes amigas minhas, ainda que não trabalham mais lá, mas uma professora, Simone Landau, Adriana Berbeca, Fernanda Souza. Então, assim, e daí lá criou-se, assim, um núcleo. Vamos pensar, o acervo, tudo gente super jovem, assim, e sem muita ou tanta experiência, assim. Mas era, vamos rever esse acervo, vamos rever, vamos ver o acervo. E a gente passava o acervo de cabo a rabo para já fazer as fichas técnicas e olhar, obra por obra, o que aquele acervo tinha. E aí, no momento seguinte, opa, vamos começar a fazer umas exposições? A gente não pensava em a palavra curadoria. Ah, vamos fazer uma curadoria? Não, vamos fazer uma exposição. Assim, acho que isso vai se fortalecendo, vai ser, não é se fortalecendo, vai se instituindo de um tempo para cá, né? Então, é isso. A gente organizava umas exposições, fazia grupos de estudo. Eu lembro até, assim, o Ivo Mesquita, enfim, essa pessoa que, esse curador, ele e Paulo Hercenhoff, são duas referências super grandes para mim. até por ter estado junto, de alguma maneira, mais perto do Paulo, assim. E aí a gente fazia esses grupos e até pegamos lá, isso era o quê? Anos 90, 95, 94, e fizemos um grupo de estudos sobre o texto dele, Cartografias, da Galeria Winnipeg, que é bárbaro, que é um paradigma, para mim, assim, importante. E aí isso, fizemos, até uma exposição Trajetórias, foi baseado nisso, um tema de corporalidade, que a gente também pesquisava, corpo, e daí, enfim, o que esse acervo responde? Então, assim, daí a gente começou a ensaiar essas exposições de acervo, que até então não havia muito essa prática. O que havia eram exposições de acervo, mas, assim, sabe? Vamos mostrar o acervo. Hum, mas que lógica, porque esse trabalho do lado do outro, quer dizer, o que essa exposição está dizendo? Não, era uma amostra do acervo, e talvez, acho que muitos museus já tenham passado por isso, enfim, em anos muito anteriores, décadas anteriores, mostrar acervo é mostrar acervo, não é fazer uma exposição no sentido curatorial que pensamos hoje. E aí a gente começou a pensar lá, e fizemos. Então, isso, assim, realmente foi uma coisa... E lidar com acervo, isso é algo que também me informa muito, assim, lidar, ter lá a sala do acervo, fazer laudo de obra, ver as obras, não imagens, e pensá-las. A partir daí, e a fundação tem um acervo maravilhoso, assim, maravilhoso. A prefeitura, o Estado, temos bons acervos aqui, excelentes acervos, que precisam ser melhor pensados e tal. E aí é isso, a gente tinha de guinhar a Retamoso, a Portinari, o Museu da Gravura, que daí também a gente fez umas curadorias lá. Nossa, assim, o Museu da Gravura é um museu bárbaro, assim, o acervo é das coisas mais ricas do mundo. Ah, quer um Gild? Tá, tem três aqui. Qual que você vai usar? Ah, tá, agora quer um Lívio Abramo. Ah, agora quer um Carlos Roosevelt. Ah, e Anabella Geiger? Tem, tem. Era quase, era um absurdo de tão genial, assim. E a gente com essa possibilidade, eram pessoas ali que estavam construindo uma ideia de exposição, de pensamento, pensamento curatorial, pensamento expositivo, que acho que a gente dava mais essa ênfase, e com acervo, que dá para fazer tudo. Assim, em especial, o acervo da gravura. Tem Silvio Meirelles? Tem. Tem Waltercio Caldas? Tem. E era isso. A gente tinha na mão, assim, infelizmente, na época, uma direção positivadora. Sabe como? Tipo assim, se estão no lugar certo. isso também, assim, institucionalmente, né? Quando a gente tem. Então, assim, foi, assim, uma lição de cuidado de obra. E a gente montava. Isso que era legal. Tem equipe de montagem, mas a gente estava lá junto, segurando, vendo, alinhando. A gente estava muito junto. Então, era assim, acho que é uma coisa, meio tudo, assim, e que para mim é muito importante, assim, nesse pensar curatorial, mas que é um pensar expositivo, assim, quer dizer, como certamente uma ideia, uma proposição que seja. Agora, queria, então, já que você está falando aí desse seu começo organizando exposições, você acabou de falar que você não, né, usava o termo curador, mas queria que você falasse, então, sobre dois projetos que você fez em 94, que me parece que são ali certas estreias, né? Primeiro, você me falou por e-mail que é a exposição da Lígia Clark e essa outra exposição que você faz em 94 também, do Raul Cruz, que como você falou por e-mail, é um artista que... No e-mail você falou, ah, é um artista que ele é conhecido no Paraná, devia ser mais conhecido fora. E realmente pude olhar, não achei tanta coisa via Google, mas, enfim, achei algumas coisas e concordo totalmente contigo. Então, queria que você comentasse um pouco, assim, como é que foi fazer essas duas exposições e em que momento você acha, no começo da sua trajetória, que você começou a se intitular ou alguém te intitulou como curador, entende? Sei. Ou que eu mesmo começo a me pensar assim, né? Talvez também, né? Sim, 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 exatamente. Porque nessa entrevista, eu já ouvi de tudo, eu já ouvi pessoas falando assim, olha, eu organizava exposição, um belo dia, alguém falou assim, o Paulo é o curador, eu falei, eu sou curador e não sabia. Então, eu já ouvi isso. E eu sinto que na minha geração, e mais que na minha geração, numa geração mais jovem do que a minha, e você é professor, você certamente deve conhecer vários exemplos, assim, de pessoas mais jovens, abaixo de 30, digamos, a pessoa mal entrou na universidade e já sou curador e curadora. Então, é muito um polo oposto, na verdade, né? Então, eu queria que você comentasse assim, como é que foi a Ligia Clark, como é que foi o Raul Cruz, em que momento você falou, tá, eu acho que sou curador, né? Olha, então, vamos lá. Eu acho que da Ligia Clark, eu trabalhava no setor de pesquisa do museu lá, Guido Viaro, que é um artista, você conhece Guido Viaro? Conheço, eu conheço, conheço. Eu acho assim, dos artistas, enfim, é um pouco, essa figuração dos anos 30, 40, 50, precisa mais olhar, né? Assim, olhar generoso. Generoso não, porque não precisa ser generoso com aquelas coisas maravilhosas, mas um olhar mais escrutinador, né? Que tem nosso projeto construtivo, apagou muita coisa, não por culpa, enfim, não tem culpa, mas temos que trazer isso. Guido Viaro é um desses. Então, eu trabalhei lá no Museu Guido Viaro, no centro de pesquisa, como atendente de pesquisa, o que você quer? Está aqui uma pesquisa de Valtercio, vamos lá ver os arquivos, livros, é uma bibliotequinha preciosa, e arquivos de pastas também, centro de pesquisa, realmente foi o meu aprendizado, e nos horários de folga, eu ficava, ah, hoje eu quero ver sobre, sei lá quem, três nós três, então, o que tem aqui? Sempre tinha alguma coisa. E aí, assim, eu trabalhava lá, e também inquieto, eu falei, só esperar, assim, os pesquisadores, que é muito legal, pesquisadores muito legais, e bons papos, mas eu falei, não, tem que, deixa eu dinamizar aqui. E aí, eu inventei, para, como prazer, prazer intelectual, e mesmo como programação, exposições didáticas. Então, tá, então, a gente tinha lá um material, posters, e catálogos, e é isso, daí eu inventei, eu acho que foi a primeira, a exposição didática, Ligia Clark, e pensando que está tudo no bojo, aí tem a primeira exposição, da Ligia Clark, Ligia Clark na capa da Arte na América, e não que a gente tivesse, a gente tinha o Inter, que é a escola de inglês, centro interamericano, que a biblioteca deles era bárbara, e aí, assim, você lia a Arte na América do mês, lá, que era, era quase a minha outra pós-graduação. E aí, Ligia Clark, então tá, então vamos ver isso, e aí me veio a informação, não sabia, uma professora aqui, professora, Maria Cecília, que é uma historiadora da Arte, falou, Paula, ela tem lá um bicho da Ligia Clark, acho que aqui, aquele bicho que fez parte do, do brinde de final de ano, que acho que foi, que foi convidada pelo Ferreira Goulart, né, para ela fazer o projeto. Imagine, um brinde de final de ano, eu queria esse brinde. Guardem seus brindes, aquele é mesmo, guardem seus brindes. Guardem ele. E aí, eu falei com ela, ela tinha sido diretora do Museu da Arte Contemporânea, e aí, a rede de sociabilidades, aí, até porque aqui é menor, enfim, essa rede, é super bacana, assim, acho que, é sempre muito positivadora, precisa de alguma coisa, tá todo mundo disponível. E aí, a senhora Maria Cecília, a gente soube e tal, ela fala, ah, dá para se emprestar, imagine hoje. Ela fala, ah, sim, posso se emprestar, sim. E aí, a gente pegou lá uma vitrine, com vidro em cima, mexemos no bicho, com cuidado, e aí expusemos esse bicho. E aí, a exposição ganhou ali, muito tempo depois, que a gente ia sacar, que aquilo tinha sido importante, assim, porque ela estava ali, assim, estava a descoberta dela, enfim, é muito anos 80, assim, Hélio e Lígia, com exposições, eu acho que no Salão Nacional, que teve a exposição Hélio e Lígia, enfim, e aí a gente estava meio no bojo disso também, descobrindo e mostrando. Então, essa, assim, acho que foi uma exposição, ainda assim, era uma exposição didática, mas que tinha esse bicho lá e tal. Aí, a do Raul Cruz, realmente, eu me meti ali num projeto profi, era com produção, levantamento de obras, e o Raul, esse artista, enfim, que é absolutamente importante aqui, chamado da geração, não é geração 80, porque isso não existe, ele era um pintor dos anos 80, não só pintor, também foi diretor de teatro, performer, um grande gravador, e que faleceu em decorrência da AIDS, em 93. E aí, assim, ele era um cara, uma pessoa muito interessante, eu conheci ele um pouquinho, anteriormente, e aí me convidaram para, em especial, a Eliane Prolich, um artista daqui, que é super amiga, parceira também, de muitos projetos, e a Denise Bandeira, também outra super parcerona, e agora ela dá aula numa outra universidade de artes, a gente tem muito contato. E aí me convidaram, Paulo, você quer entrar no grupo de curadores aqui da exposição? Eu, sim, o que tem que fazer? E aí foi muito legal, assim, a gente levantar toda a obra, visitar os colecionadores, e as primeiras ideias de fazer recorte das obras e tal. Então, assim, acho que ali, realmente nesse projeto, é que se colocou, essa discursividade toda, que é uma exposição, enfim, do olhar certos trabalhos de colecionadores, escolher esse é importante ou não, do acervo dele mesmo, que ele havia deixado, tinha muita coisa boa, muita coisa boa, e aí montar a exposição, e a gente daí construiu duas exposições, uma com a produção de gravura, que é no Museu da Gravura aqui de Curitiba, esse museu que também já tinha trabalhado, e o outro no Museu Metropolitano, que fica um pouco mais distante do centro, que era o grosso da exposição, com pinturas e desenhos. Então, assim, mas isso foi um tempo muito grande, assim, de preparo, de discussão, escrever texto, de pensar as conversas, de pensar a etiqueta, foi assim, a gente, eu, eu, entendi muito mais, uma exposição que tinha a lei de incentivo e tal, todos os seus afazeres, e aí tem um texto lindíssimo do Ivo Mesquita, no catálogo do Raul Cruz, assim, é um texto muito, 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 o jeito do Ivo, assim, muito, muito legal. Então, essa, assim, acho que foi a minha entrada num projetão que eu acompanhei todas as etapas e aí senti, enfim, quer dizer, eu vou falar uma palavra, não, certamente não é problemática, mas talvez eu tenha sentido a encenação, tudo que faz parte dessa encenação de cena, de mostrar a obra, enfim, as suas diversas camadas, assim, então, essa, porque na fundação, a gente tinha na mão, levava, tinha os montadores, a gente junto, mas era um circuito, mas assim, a obra, o acervo do museu e a gente vai mostrar no museu, maravilhoso, mas aí a dimensão era outra, era de um acervo, em grande parte, particular, e as negociações com os colecionadores e escolhas, e eu acho que atividades paralelas, palestra, catálogo, também saiu um catálogo bem lindo, assim, então é isso, assim, nesse sentido, assim, foi essa, essa entrada numa exposição, com tudo a que tem direito, ou com, com toda a produção que ela deve ter, assim, e, e eu, assim, eu gosto muito, realmente, assim, de participar de todas as etapas, eu até tive alguns projetos que eram mais profis, assim, profissionais, e era divisão do trabalho, eu, eu gosto de estar em todos os setores, eu gosto, eu gosto de montar, eu gosto de ver, eu gosto de ver mais próximo, mas não, eu gosto de estar ali, assim, então, participei também de alguns projetos, que era um pouco, tinha, eu era um pouco o trabalhador alienado, no sentido que, essa instância, nenhum problema, nenhuma frustração, é solto, mas que eu não tinha, eu não tinha possibilidade de ingerência ali, e isso, e montagem, assim, quase, a montagem é o nó, assim, a montagem, a encenação, né, em francês tem, né, parece também um pouco pejorativo, cenografie, né, cenografar, né, assim, mas em algum momento cabe, assim, porque é um pouco isso que a gente monta, é uma cena, e, e queremos, é, aproximar obras mais densas, queremos aproximar cor, queremos, aproximar determinadas discussões poéticas, é isso, a gente constrói, porque, é, exposição é o espaço que as pessoas vão, virar arte, né, quem vai, quem vai no ateliê do artista é a gente, né, meia dúzia pessoas, né, mas, acho que, talvez, assim, por isso que exposição, para mim, é algo importante, o nome exposição, que exposição é a esfera pública, monta-se, e ela depois se desintegra, e por isso que, acho que, e todas as etapas são importantes. Agora, então, deixa eu te fazer uma pergunta, Paulo, seguindo um pouco aqui, é, você vai fazer, o mestrado no Rio, entre 96 e 98, você vai pesquisar Denilson, Denilson, Ih, desenho e Leonilson, misturei desenho, e Leonilson virou Denilson, que horror, você vai pesquisar o desenho, Leonilson, na PUC aqui do Rio, e aí, depois, você volta para Curitiba, se eu entendi corretamente, você passa no concurso, começa a trabalhar na Universidade Federal do Paraná. Então, eu queria te perguntar, como é que foi esse seu começo como professor, na Universidade Federal do Paraná, onde você segue dando aulas, e queria te perguntar também sobre um outro projeto, que me chamou a atenção, foi uma exposição que você fez em 99, numa galeria em Curitiba, essa galeria que se chama Ibacatu, Ibacatu. Ibacatu, isso. Bom, não errei. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, como é que foi começar a ser professor, digamos assim, já que você já comentou que queria fazer educação artística, queria dar aula, como é que foi dar aula pós-mestrado na Universidade, e seguir ali experimentando como curador? É, tem só um detalhezinho, que para mim é importante, e daí, porque só está comigo, mas assim, aí, eu acho que esse teu projeto, outros projetos que caminham nesse sentido, que visam uma pluralidade, mostrar, enfim, eu estava entrando em um projeto aqui de uma crítica, que é a da Alicia Araújo, eu quero pensar, pensar mais a da Alicia Araújo, é uma crítica que estava aqui, tem todo um projeto, mas ela está dialogando com o mundo, de coisas aí pelo Brasil, então assim, eu fui para o Rio de Janeiro, com a firme intenção, de pesquisar um artista daqui, Miguel Bacum, que é um artista bárbaro, maravilhoso, teve exposição em São Paulo esses tempos, estava com umas conversas, mas daí, eu cheguei no Rio e falei, falei para mim mesmo, começou, e a PUC, não sei se é assim, deve ter mudado certamente, a PUC, ela não exigia projeto de pesquisa inicial, a gente fazia, acho que um semestre, depois você definia teu projeto, é muito interessante isso, assim, não era o projeto inicial, e aí, passado então esse primeiro tempo, e aí, eu já tinha visto as exposições também, elas são esses marcos, eu já tinha visto o Leo Nilson, a primeira grande exposição do Leo Nilson em São Paulo, e aí, nesse exato momento que eu estava no Rio, a exposição do Leo Nilson foi para o Rio de Janeiro, e aí, eu fiquei vendo mais uma vez, e tanto, eu falei, assim, essa decisão meio, de me colocar mais em risco, eu falei, não vou estudar Bakun agora, eu quero estudar o outro, eu quero devorar o outro, eu quero pensar se Leo Nilson, que, enfim, estava me dizendo mais coisas naquele momento, e, então, é isso assim, acho que o Leo Nilson, ele também, ele, ele, é uma, ele nasce de um, de um outro solo ali, que é a primeira intenção, mas, enfim, bem-vindo aí, eu acho que, adoro, minha, 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 minha dissertação, tem uma série de, de, de problemas, faltava, faltava um pouco de malícia, tal, mas, enfim, tem algumas outras qualidades, assim, que podem ser vistas. Então, é isso, então, foi esse Leo Nilson, voltei para Curitiba, e aí, abri o concurso da Universidade Federal do Paraná, e, e aí, eu fiz, passei, confesso que fiquei muito em dúvida, assim, porque eu estava na fundação, tinha voltado para a Fundação Cultural, é, e lá estava muito bom, enfim, tem acervo, tem discussão, tem possibilidades, e eu confesso que fiquei um pouquinho com medo de entrar para a universidade, eu não tinha essa dimensão que eu tive depois da universidade, mas daí entrei lá, assim, e, e realmente, assim, a universidade, e estudantes, e esse diálogo ali, assim, é muito legal, é muito legal, é muito, é muito bom, para mim, a troca, a troca é bom em todos os lugares, lugares de troca, lugares de discussão e conversa, imagina, ter um lugar de conversa, trabalhar num lugar de conversa, ou que se vai falar com uma meninada, que tem uma cabeça do tempo de hoje, e te coloca novos problemas, puxa, assim, da aula em universidade é uma felicidade, assim, quer dizer, com os problemas eventuais, mas é muito bom, e aí, enfim, fui gostando, e até entrei, na minha formação, entrei pela formação anterior, eu entrei para dar aula de teoria da arte-educação, teorias de mediação e tal, até eu entrei com isso, mas daí, em algum momento, pediram para eu trocar, e aí fui para a história da arte, e aí estou lá até hoje, assim, que é esse, é o lugar, não é o lugar, mas é um dos lugares, assim, de uma possibilidade, de exercício, de discussão, cidadania, e, pô, trazer essas discussões de arte, são muito bacanas. Então, é isso, daí entrei lá, dali a pouquinho tempo, eu entrei em 96, aí eu acho que foi quando, 99, 2000, daí também já resolvi fazer, estava lá na universidade, confesso que eu nunca pensei, confesso aqui, a público, eu nunca pensei na pós-graduação, assim, a meu mestrado, eu não fiz nem visando a academia, meu mestrado eu fiz visando, quero melhorar, quero ampliar meu universo de referências, meu universo de discussões, e aí dentro da universidade, enfim, também com esse objetivo, daí fiz meu doutorado, e, que é dos anos 60, e toda a discussão da vanguarda, na época, pelas exposições, assim, e que daí, o meu, o meu orientador, maravilhoso, Marcos Napolitano, sempre tem que ser dito, foi assim, o orientador, ele está na USP agora, uma pessoa maravilhosa, e o melhor orientador, bom, na PUC também tive, o Luiz Camilo, que foi meu co-orientador, e o Marcelo Jasmin, que foram meus orientadores, assim, foram meus guias, então é isso, assim, então essa foi, aí essa trajetória, daí entrei na universidade, né, e aí, e esse projeto que você fez na galeria, deixa eu pegar a cola, na galeria Ibacatu, isso, conta aí desse projeto, você falou que foi um projeto, quando você me escreveu no e-mail, você falou assim, ah, acho legal falar desse projeto, que esse projeto foi um dos projetos, foi um dos primeiros projetos mais autorais, que eu fiz, você usou esse termo. Isso, que não foi um convite, que não era um projeto coletivo, mas tipo assim, é o meu problema, meu problema, certamente, porque eu acho que é um problema das pessoas, de todo mundo, que é essa Olhos Blindados, ela nasce do Sildo Meirelles, Blind Hotland, essa discussão do Sildo, da visualidade nos enganar, da Blind Hotland, das bolas, a bola de ferro, a bola que fica espalhada, você tem na cabeça, Rafael, aquele ambiente, enfim, eu gostei disso, assim, o olho, o olho engana, mas não é um engano, caráter, é um engano, que é positivo, que bom que ele engana, enfim, o olho não é, ele não é a verdade, certamente, assim, a percepção dele. E aí, com Oliver Sacks, assim, que me fez muito a cabeça, assim, esse, no Antropólogo e Marte, é um livro que ele discute sobre cegueira, que eu acho tão, tão forte esse, esse, esse texto, desse caso clínico dele, e de pessoas que, cegas, não de nascença, que tinham uma mínima memória visual, depois ficaram cegas, e que recobrem, recobrem a, a visão, outra vez, elas voltam, por uma instância lá, de procedimentos cirúrgicos, mas elas, não aguentam olhar, e elas pedem a reversão. Eu achei bárbaro, assim, essa, esse dado, e pensar o que é visualidade, e eu acho que, já entrando aí, numa, numa discussão, experimentação, eu acho que, assim, o que é, essa visualidade, enfim, eu aqui, nas artes visuais, e pensar a exposição, o que que não cabe na exposição, por exemplo, isso me interessa, assim, o que que tá lá fora, o que que a gente não vê, que é importante também, e aí todo, enfim, uma série de proposições, conceituais, conceituais, e talvez, e já puxando aí, para uma, para um outro projeto, que também, é um dos projetos, talvez, é um, dois, para os outros projetos, não ficarem enciumados, mas é um dos projetos, mais legais, que eu gosto, assim, não que, ah, que é maravilhoso, que ganhei o Oscar, mas que, para mim, que é o Corpo na Cidade, que foi esse levantamento de performances em Curitiba, de 70, até a data que eu fiz a exposição, que era 2009, isso, então, é isso, assim, isso não aparece, isso não existe, isso não é visto, ou se foi visto, é só memória, ou é só fotografia, ou é só relato, me interessa, essa visualidade, e cada vez mais, me interessa a visualidade que não cabe no museu, nada contra museu, enfim, gostamos de museu, gosto, gosto de ver exposições, mas me interessa o que não cabe, aí, o que não, não se, ou o que não cabe, e também no sentido, no sentido conservador, isso não cabe no museu, mas me interessa que ele vá para o museu, mas ele não cabe no museu, como é que se, ações urbanas, como é que você vai guardar isso no museu, é vídeo, depoimento, quer dizer, o que é esse material, que, de certa maneira, enfim, muito delicadamente, todas as poéticas, e as artistas todos, mas, assim, de certa maneira, tem muita coisa boa acontecendo, que não cabe, que não é vista, que é vista, e depois vira relato, e que é uma experiência fugaz, isso me interessa muito, assim, até o projeto, no final, a gente pode discutir mais um pouquinho, mas eu estou num projeto exatamente disso, a princípio de artigo, e, se tiver algum incentivo, pode vir à exposição, mas, propostas que existiram, e ninguém nem sabe o que é pior, e daí, assim, e aí, como historiador, também, eu penso muito nesse resgate, assim, às vezes, a exposição, o corpo na cidade tem um catálogo, que eu acho, enfim, com seus limites, e tal, mas está existindo ali, né, pelo menos, assim, e está disponível, as pessoas podem guardar, então, esse rol de coisas que eu estou pensando aqui, tem a ver com isso, essa escolha daquilo que precisa ser revisto, ou visto, ou lembrado, ou que vem à tona, assim, então, acho que, talvez, puxando aí a visualidade, a não visualidade, talvez, agora, agora eu estou fazendo as sinapses aqui, de momento, assim, me interessa muito isso, pensar, curadoria, aqui, assim, para mim, é pensar narrativa, e, é engraçado, porque eu também me coloco como sujeito, porque eu vi muita coisa, sabe como? Eu vi, assim, em especial, o pessoal dos anos 80, eu ficava lá, atrás deles, e tal, e vendo palestras, exposições, o Raul Cruz não deixava de ver, e aí, assim, acho que essas escolhas têm a ver com uma maneira de demonstrar o invisível, aí, no caso, obras muito visíveis, pinturas, mas de que maneira que eu construo, acho que, assim, a ideia, para mim, de narrativa, é bem importante, assim, nesses projetos, assim, o do Raul, sempre, as leituras, e, se eu penso, e até, assim, eu tenho, eu discuto muito com o pesquisador Ricardo Aires, não sei se você conhece, Rafael, que é um pesquisador do Rio Grande, e ele terminou o mestrado, o doutorado dele, perdão, eu acompanhei o mestrado e o doutorado na banca sobre produção relativa à AIDS, artistas soropositivos, a visibilidade da AIDS, e é um trabalho, nossa, bárbaro, um hiper pesquisador, e, certamente, a dissertação dele e a tese vão virar livro logo, logo, e ele até me chamou a atenção para uma coisa, enfim, que eu não sabia, ele falou, a minha dissertação do Leonilson, dissertação, enfim, com todos os seus problemas, mas foi a primeira dissertação acadêmica em artes a abordar AIDS e artes, a relação, enfim, que era meio premente, enfim, era há pouco tempo, estava lá no Rio de Janeiro, 96, 97, 98, e, então, isso também me interessa, assim, essa narrativa, certamente, me interessa, em Leonilson, depois até, construí um artigo, também, para falar que era o momento final, o meu único acerto da dissertação é esse, assim, de resto, eu comprei uns anos 80, que, absolutamente, não é o que eu penso hoje, absolutamente, e, mas essa aí, que é bem o finalzinho, o final, pelo menos, eu acertei ali, da minha dissertação, e aí, o Raul entra muito por isso, assim, Raul Cruz, perdão, e, coincidências cronológicas, o Raul nasceu e faleceu no mesmo ano que o Leonilson, assim, eles faleceram com a mesma idade, e o Raul Cruz também tem uma produção que volta-se muito, assim, em especial, a produção final para a questão da AIDS e tal, e, isso me interessava, assim, bastante, tanto, quando que foi a última exposição, até eu esqueço aqui, a minha última exposição do Raul Cruz foi em 2014, que foi autoral daí, eu participei da primeira, com Eliane e Denise, a segunda, com Eliane e o Geraldo Leão, e essa terceira, foi um convite que me fizeram, falei, vamos nessa, assim, e que, onde eu bordei também, assim, fiz até umas conversas, assim, na exposição, pena que, ah, tem um catálogo digital, eu vou mandar depois, assim, e que eu vou discutir isso também, em Raul Cruz, no final da vida dele, e daí na exposição eu trazia outro, eu trazia o Derek Jarman, enfim, ali que eu achava, era o Derek Jarman do Blue, que você só vê azul, me interessa, essa visibilidade, ou essa não visibilidade, sempre, e Blue, do Derek Jarman, é algo que me comove, sempre, assim, que eu vejo, e aí trouxe isso para a exposição do Raul, assim, então acho que é isso também, então é um pouco o não contado, que é óbvio, é o que o historiador faz, né, o não contado, o não lido, e o não interpretado, enfim, então acho que as coisas entram um pouco nesse rol, assim, e por isso, essa, se eu pensar, de 2014, do 94 a 2014, tem 20 anos, enfim, a gente demora a amadurecer às vezes, ou as possibilidades, mas ali eu construí, assim, uma exposição realmente que me interessava, para mostrar o que não é mostrado, é discutir o que não é discutido, e tal. Olha, pena que eu não, porque não tem catálogo o Olhos Blindados, infelizmente, mas, assim, eu escolhi uma série de artistas que um pouco desviavam a ideia de visibilidade, assim, que ela não era, aquela proposta era uma proposta discursiva, tinha texto, ela tinha alguma participação, elas, de certa maneira, elas colocavam um pouquinho em xeque esse olho, esse olho grande que quer entender tudo, ao entendimento, não se dá só por uma visualidade. Me lembro que tinha o espelho negro da Rosana Guimarães, tinha umas fotografias de inscrições em árvores do Rogério Gomes, puxa vida, agora você me pegou, mas eram trabalhos, assim, que eles não tinham na visibilidade o seu, deixa eu usar aqui uma palavra legal, o seu entendimento maior, você, ou eles eram narrativos, no sentido, pô, então tem uma narratividade aqui envolvida, que eu preciso trazer para coisas tão óbvias, mas pense assim, que eu acho que isso, eu estava experimentando ali, e era uma geração de artistas, e isso assim também, que eu acompanhava muito, assim, ainda acompanho, são amigos, amigas, mas era um momento que eu fazia muita crítica também, crítica para catálogo, apresentação e tal, então também tive muito isso, uma produção muito grande, coisas muito fugazes, se você reler agora, serviram para a época, para a abertura da exposição, para um folder, mas que não tem muita, alguns, esse texto não tem uma longevidade maior, mas que serviram para algum momento, assim, então acho que é isso, assim, Rafael, é sempre isso, eram propostas artísticas que tinham uma outra, ela exigia não só o olhar, porque só o olhar, ele não vê, enfim, nesse sentido, elas tinham uma outra discursividade, ou uma narratividade, que até é algo que me interessa bastante, e assim, em especial, arte contemporânea, e tudo mais, uma série de propostas, assim, então era um pouco isso, assim, que entrava, assim, a minha ideia era essa, mas era assim, quer dizer, utilizando esses grandes artistas, um pouco como o Sildo, Blind Hotland, assim, então tá, então, ah, que lugar interessante, essas redes em torno, aquelas, aquelas, balanças, mas aqui, duas bolas são mais pesadas que três, é um pouco isso, assim, é, talvez, entre aí, a minha crise, não, acho que a minha crise já vinha de antes, ou talvez daí mesmo, assim, a minha crise Greenbergiana, nesse sentido, ou não Greenbergiana, é um pouco Greenbergiana, mas é muito mais uma, um, um rol de artistas e de críticos que vão estar preocupados com isso, é, no, no país, assim, não vou citar nomes aí, mas é isso, assim, eu falo não, essa, essa visualidade, não, eu quero mais, talvez, o problema não é da visualidade, era eu, eu como sujeito, queria uma outra obra, é, que me desse outras, outras leituras, outras, outras camadas, então, talvez um pouquinho aí, a minha bronca, que eu voltei, talvez, isso assim, a minha crise Greenbergiana, ela está meio nesse momento, assim, de ler os outros autores, tal, é, que dão conta dessa narrativa purista, da pura visualidade, e disso, que, enfim, tem coisas maravilhosas aí, assim, mas, eu não penso, assim, essa, essa foi minha crise, então, talvez tenha isso, assim, de garoto, enfim, não era lá, especialista, mas, assim, acho que, é, Rio de Janeiro, é, eu, eu, como é que dá para dizer, eu percebia muito, certa crítica, assim, e percebia, enfim, que ela incluía alguns trabalhos e absolutamente não incluía outros, e falamos, o que está errado, assim, nessa, nesse pensamento, meio dessa, da pura visualidade, para dizer uma palavra errada, formalista, Greenbergiana, que tem os nossos grandes críticos brasileiros, mas o qual eu não estava me afinando muito. Corpo na Cidade, então, vem, vem disso, é, mais uma vez, assim, o que me, o que me, deu clique, assim, falou, cara, tipo assim, não dá mais para não ver, não vê o não visto, não dá mais para não ver isso, que foi uma artista de Curitiba, Rosana Guimarães, é, tem uma coisa, anos 80, que depois a gente vai entrar, eu aqui já, eu já estou orientando aqui você, que está entrando já, assim, mas é assim, uma produção, eu lá, mais jovem, que acompanhava, e via, performances, acompanhava muita coisa, ainda com um olhar, meio, mais de, de descoberta, de, me afetava com aquilo, mas, enfim, estava lá entrando, no meu, na minha maneira, num sensível, e esse sensível, eu estou pensando depois, eu vi muita coisa, eu, conheço, os artistas todos, eu, e aqui o meio de Curitiba, assim, isso, muito legal, assim, e até para falar do corpo na cidade, foi uma, foi uma exposição tão feliz, assim, sabe como? Feliz de, eu falar com uns artistas, olha, gostaria de ver teu acervo, enfim, vamos escolher aqui alguma coisa, nossa, foi uma felicidade, assim, foi um, foi uma rede, criou-se assim, uma rede, muito bonita, assim, que também, parece que, havia já, claro, nas pessoas, o arquivo está lá guardado, enfim, fita VHS, ninguém quer ver aquilo, e eu, eu até ajudei na época, ajudei, eu colaborei com a memória, e eu emprestava as fitas VHS dos artistas, e devolvia, pelo menos em CD, enfim, opa, já tenho mais uma, um pouco de vida, assim, tem a coisa da memória, e aí, isso assim, entrou, deu ver na casa de uma amiga minha, ela emprestou da Rosana Guimarães um DVD, DVD, DVD não, um cassete, ah, vamos ver aqui, era um grupo de pessoas, e aí, uma das performances eu já conhecia, daí eu falei, meu Deus, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito bom, isso aqui, nossa, merece estar em, em, estar público, assim, e aí, fiquei pensando, daí me vieram uma série de outras performances, que eu vi, do Raul Cruz, do Sensibilizar, uma série de outros agentes aqui, pessoas mais novas e tal, eu falei, puxa, eu acho que, tem que reunir tudo isso aí, e aí, com a pesquisa, fui descobrindo algumas outras coisas, que eu não conhecia, alguns trabalhos que eu não conhecia, e aí fui, fui fazendo esse mapeamento, graças às, as leis, aí foi uma lei municipal, de incentivo à, à exposição, eu entrei, passei, ganhei, uma grana que, putz, deu tudo legal, não era, uma coisa ruane, assim, que era muita grana, mas a gente que trabalha com pouca grana, a gente faz o dinheiro, render, bastante, e aí, é isso, daí, enfim, pesquisar, linhas históricas, trabalhos, visitar, todos os artistas, e pedir permissão, qual que eles gostariam, em alguns momentos, eu afirmando, que eu gostava de mais, algumas performances, eu achava, enfim, para o espaço público, ali, para ser mostrada, mais interessantes, mas, assim, foi, foi muita negociação, legal, muito VHS, transformado em CD, e foi assim, sabe, assim, foi mais trabalhoso do que a pesquisa, foi muito tranquila, assim, porque muito eu já tinha, já conhecia, fui daí levantando com os artistas, material de imprensa, fotos, e também outros tipos de registro, e assim, eu não me lembro, e até porque, eu estava com um escritório de design, e aí, isso que é super legal, um escritório de designers, desde alunos meus, que eu também tinha dado história da arte na Federal, então, se imagina, assim, o clima era, enfim, falar lá com eles, enfim, já era uma relação de uma afetividade, que veio da universidade, então, assim, foi uma exposição muito feliz, assim, e resultou numa enormidade, assim, era o Solar, você conheceu o Solar do Barão, né? Sim. Lá, que é o Museu da Gravura, tal, nossa, a gente preencheu uma boa parte, com, tinham, tinham vídeos, muitas fotografias, TVs com cenas de vídeo, fotografias, e tinha uma, um expositor, com exposição feita para o espaço impresso, onde a gente também mostrava ali, algumas publicações com isso, assim, e, foi assim, eu gostei muito, assim, e por isso, assim, ela, ela trouxe uma história invisível, ela trouxe, juntou fios, eu cerquei um pouco artes visuais, não abri para performance da dança, performance em teatro, até porque eu conhecia menos, hoje, eu já faria uma inclusiva, eu bagunçaria mais ainda o coreto, mas na época, por falta, atualmente, eu conheço muita gente de teatro, circulo muito, com o pessoal da dança também, enfim, até porque a performance me aproximou deles também. Então, é isso, assim, acho que foi uma exposição que me dá muita alegria, e, que eu acho, enfim, quase meio inédita, no Brasil, assim, que eu penso que Recife, eu penso que Cuiabá, eu penso que Manaus, eu penso que todas as cidades, mais ou menos, tem uma trajetória aí, assim, que deveria ser, já tem muita mestrado, já tem muita, Zemário, o Zemário, que é performer, ele fez a dissertação dele também, nos primórdios da performance em Salvador e tal, então, é isso, assim, me agradou muito, assim, trazer isso, e ainda participar do festival Performance Arte no Brasil, que daí foi convidado, para participar, que daí era uma série de curadores, e aí, isso ainda, mais legal ainda, a Daniela Labra, ela fez, é aí que está, ela fez certo, também, ela fez o festival Performance Arte, chamando pessoas de todo o Brasil, para compor uma boa narrativa, com diversidade, a gente fala viva diversidade, mas às vezes, a gente esquece, assim, né, então, viva diversidade, também serve para curadorias. Ótimo, vamos lá, então, vamos falar, conta um pouquinho sobre o padronama da arte brasileira, você, Ricardo Rezende, Ricardo Basbaum, como é que se deu esse convite, e como é que foi fazer, eu já entrevistei o Ricardo Rezende, então, tenho na memória a versão dele, queria que você contasse um pouquinho a sua versão do padronama da arte brasileira. Olha, uma, enfim, foi um convite, absolutamente inesperado, sabe assim, convidam você, ei, Rafael, tinha um recado lá em casa, ei, quer ir para a Lua? Era quase isso, como assim, vamos dar uma volta na Lua? que era uma coisa muito estratosférica, assim, foi uma surpresa muito grande, assim, de ter recebido esse convite, eu até estava viajando, eu acho que é por causa do México, porque eu estava viajando, viajei nas férias, e aí, quando eu cheguei em casa, que tinha um recado lá, então, eu falei, eu acho que tem uma energia ali mexicana, dos aztecas, das comunidades, dos povos originários, que me deu sorte, mas é isso assim, brincadeiras à parte, realmente, assim, é importante, eu acho, e, é, eu acho que tem uma rede, e aí, a gente tem o campo da arte, né, burdies e anamite pensando, enfim, a gente tem uma série de redes, e, as pessoas em que a gente se aproxima, e, não como influência, mas, é isso um pouco, a rede das artes visuais, ela é um pouco fechada, né, digamos assim, e ela, às vezes, é um pouco exclusiva, em determinadas instâncias, assim, eu tinha feito, eu estava no rumos visual, rumos visuais, assim, então, eu já estava lá fazendo alguma coisa, já estava no começo ainda do projeto rumos, e aí surge esse projeto ali, do convite, que era o Ivo Mesquita, até na direção do MAM, e aí me fizeram, e aí, assim, eu, na época, assim, era atiradão, ainda sou atirado, mas eu fui ver, eu, se fosse hoje, eu ia, eu ia pensar muitas vezes, ai, será que sim, será que não, e, porque, pelo inusitado, assim, sabe, assim, você está em Curitiba, conhecia artistas e daqui, tinha um relacionamento legal, mas não, que não passava muito, assim, já para um circuito nacional, e, talvez, pelo rumos, ou, pelo Paulo Reckenhoff, que também esteve aqui, bem antes, assim, para as nossas gravuras, e aí, assim, dado o convite, nos encontramos, eu, eu conhecia, o Ricardo Basbaum, da época do Rio, mas não éramos amigos, assim, a gente, a gente se encontrou, tal, mas ele, não era assim, uma pessoa próxima, e o Ricardo Rezende, eu não conhecia, assim, e, mas daí é isso, assim, então, vamos, aceitamos, eu aceitei, aceitamos, e, conversamos, o Ivo, Bárbaro, assim, tipo, façam aí, assim, é isso, o convite, é para esse, e até, é legal, três pessoas, de campos diferentes, São Paulo, Rio e Curitiba, e com lugares diferentes, né, artista, é, o Ricardo Rezende, como curador, e pessoa ligada a acervo, e ao projeto Leonilson também, que ele era, estava, está ligado ainda, estava forte na época, e eu, como professor, e aí, assim, foi, foi algo que, que, que deu medo, a princípio, porque nós três, a gente não tinha ainda, é, uma, a princípio, no conhecimento, a gente não se conhecia direito, então, começou mais, é, protocolar, mas aí, quando quebrou o protocolo, aí, que a gente começa a pensar, e saindo pelo Brasil, e é isso também, assim, que essa foi uma, uma percepção, graças às instituições que eu tive, graças ao Rumos, que era bem na época, de conhecer muito do Brasil, e para cidades diversas, Recife, Fortaleza, Manaus, Belém, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, o que eu não viajava com o Rumos, eu viajava pelo panorama, então, essa visão, foi muito importante para mim, para entender, enfim, quer dizer, esses outros campos, como funciona, no Rumos, que a gente tinha um pouco essa, até como, uma observação que era necessária, assim, entenda assim, daí, no Rumos, eu fazia mais o interior, fui para Florianópolis, era mais sul do Brasil, fui para cidades menores, assim, e a ideia era assim, perceba assim, tem universidade, tem galeria, quem são os agentes da arte, era uma coisa muito instrutiva, muito, assim, essa maturidade, de entender um pouco esse meio, assim, então, eu estava nesses dois projetos, que, em algum momento, se sobrepuseram, mas eles só se somaram, assim, dessa, e para mim, entender, um pouquinho mais, claro, que é muito complexo, a produção do país, e aí, certamente, a gente visitava também, não só os artistas, para o Rumos, artistas emergentes, mas também visitava, conversava com outros artistas, artistas estabelecidos, e, no Rumos, a gente ia com um foco, um pouquinho mais dirigido, para algumas pessoas, dentro das cidades, em especial, daí, com a sabedoria do Ricardo Rezende, e a sabedoria do Ricardo Basbaum, que eles tinham muito mais trânsito no Brasil, e eu não tinha, praticamente, nenhum trânsito, assim, do Goiânia, ou Brasília, ou Manaus, ou Rio Branco, é muito legal, assim, foi muito, muito, uma experiência de, de se entender, um pouquinho mais, dentro dessa enormidade, produção, conversar com as pessoas, professores de arte, agentes, museus, que tinham os lugares, então, isso, assim, foi super, positivo, e aí, com a experiência de cada um de nós, o Rumos foi, enfim, então, tá, então, e qual é o, qual é o, qual é o ponto, né, qual é o problema, né, dessa curadoria, qual é o problema dela, assim, e talvez, a gente tenha chegado nisso, mais uma vez, olha só, parece que eu tô batendo na mesma tecla, mas, mais uma vez, esse Rumos, eu acho que foi o primeiro Rumos, Rumos ou Panorama? É, Panorama, perdão, eu já tô aqui, é, viajando, bom, viajando desde o começo, né, qual é o ponto, assim, e aí, pela experiência do, do Ricardo Basbão, e aí, era um momento, super importante, das organizações independentes de artistas, e aí, sim, é um panorama, que, tanto que teve dois catálogos, teve o catálogo das obras, e teve um catálogo especial, que era do que não estava, mais uma vez, o que não estava na exposição, mas que eram os organismos independentes, eram agrupamentos de artistas, era, e até, finaliza esse segundo, esse segundo catálogo, com uma grande entrevista do bárrio, é, para analisar aquela proposição do bárrio, é, cinco, é, que é, que é uma deriva pela cidade, como é o nome, Rafael? É cinco dias, cinco noites, quatro dias? Não vou, não vou lembrar o título, não sei qual é o trabalho. Perdão aqui, espectadores, e, eu já vou corrigir isso assim, eu já vou pegar essa, quatro dias, quatro noites, pronto, quatro dias, que é uma deriva, e aí, uma entrevista, assim, então, teve esse catálogo, dessas, dessa impalpibilidade, o Brusque, Paulo Brusque, ele está só nas páginas da publicação, com uma proposta dele, e que é uma proposta de artista, e aí tinha exposição, e eu acho que daí, ela avançou, daí para grupos independentes, que faziam trabalho na rua, e aí só estão no catálogo, é isso, assim, ele reunia, quer dizer, o que estava na exposição, e também, alguns trabalhos, como a crítica institucional, ali, alguma pegada mais, crítica, política, também, então, é isso, assim, eu acho que ele, foi um panorama que, se abriu também, assim, ao campo da arte, tanto pelas organizações independentes, como por esses trabalhos que não se vê, que se dão só fora, então, isso também, é legal daí, esse panorama impalpável, né, que você, nem eu vi, enfim, algumas ações urbanas que aconteceram em São Paulo, eu não vi, eu que estava na curadoria, mas, depois de documentação e tal, então, é isso, assim, eu acho que ele tem essa, essa, essa opção, de talvez, mostrar o que não cabe, ou, assim, como, não no sentido crítico, que a instituição seja pequena, limitada, não, a instituição, como um gerador, que é a partir dela, que você vai, eu acho que isso é inteligente, assim, isso, acho que é, é bacana, então, me marcou bastante, também, com a maturidade, eu digo, até disse isso, acho que na minha defesa de doutorado, eu disse assim, ó, o panorama, para pensar, anos 60, para pensar uma série de ações, e, Domingo das Bandeiras, e pensar ações dos artistas, eu acho que o panorama, tinha me ajudado também, já, enfim, muito tempo depois, mas a repensar, isso que aconteceu também, nos anos 80, assim, então, talvez um pouquinho, olhos blindados, mais uma vez, ali, quer dizer, o que que é isso, assim, que a gente, que se vê e tal, e que, e que a gente mostra, assim. Agora, eu queria que você comentasse, também, Paulo, um pouquinho para a gente, sobre as suas experiências no Rumos, porque você, aí, antes da entrevista, mais ou menos, há uns 20 minutos atrás, eu acho, você falou uma coisa curiosa, você falou assim, ah, eu sou um pouco, você não usou essa palavra reticente, não, mas você falou assim, ah, eu sou sempre um pouco cabreiro, cabreiro, você não falou do mim, não, eu sou um pouco contra, tem um problema com essa coisa, da ideia do regional, do regional, do regional, e o Rumos era, o Rumos Artes Visuais, do Itaú, cultural, era um projeto que ele era muito pautado, na ideia dos regionais, querendo ou não, então, assim, curadores de diferentes regiões do Brasil, né, que pesquisavam, e aí se uniam, e você participou de duas edições, né, as 2001, 2003, 2008, 2009, eu queria que você comentasse um pouco, como é que foi participar, e queria comentar, queria que você comentasse também, não sei se foi o caso dos Rumos que você participou, mas como é que você se sente, quando você é procurado, para representar, digamos assim, o sul do Brasil, entende, que essa loucura também, né, um curador vai representar o sul, um para São Paulo, o Rumos teve isso uma vez, um para outros estados do Sudeste, um para o Nordeste, um para o Norte, e um para o Centro-Oeste, então, isso quando não é Norte, Centro-Oeste, junto, como Marília Panitz, na entrevista comigo, falou, né, isso quando não botam tudo junto, né, então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, como é que foi a experiência, Rumos, e como é que você se sente, quando te convocam, para esse lugar, de representante regional, né, Pois é, pois é, é interessante pensar, os ganhos e perdas, porque, uma vez, eu acho, espero que mude, não sei se está mudando, mas, enfim, eu acho que a única possibilidade, e com todo o respeito, a todo mundo que me convidou, para, eventualmente, algum trabalho de uma amplidão maior, eu sempre aceitei isso, com maior vontade de contribuir, e, mas, eu, 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 eu confesso que pensava, mais uma vez, que todo mundo que vai ouvir isso aqui, não, não, acha isso, um demérito, mas, eu senti, assim, eu entrei por ser de Curitiba, só que, sabe, enfim, é, é, flores e espinhos, aí, no meio dessa história, porque, ah, porque isso, eu entrei ali na, na, na brecha, na cota, ali do, mas, assim, quer dizer, uma vez lá dentro, a experiência que eu tive, era, enfim, com pessoas excepcionais ali junto, né, Marília Panis, enfim, tanta gente mais legal, Marília Flórida, o ambiente é de troca direta, não tem essa, eu acho que teve no convite, mas é assim, né, Rafael, se a gente pensar alto, a velha história, como que a gente pensa um Brasil maior, um Brasil cultural, artístico, se não é chamando agentes de determinados lugares, né, assim, então, eu creio que, eu acho que tem duas maneiras de chamar alguém de Curitiba, uma, hum, a gente precisa de alguém do sul, e outra, pô, já vi que aquele cara, e eu tinha feito, talvez, me ajudou também, a minha curadoria dentro da mostra da gravura, que era uma história da pele, com o meu, nossa, a pessoa, das pessoas mais admiráveis, e que eu devo muita coisa a ela, conversas e possibilidades que ele me, 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 proporcionou, que é o Paulo Hercenhoff. Enfim, ali, é, assim, eu acho que, talvez, também, por ter, de certa maneira, engatado, o, 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 projetos, dentro desse curador, que é bárbaro, dessa pessoa, que tem uma generosidade, tem uma inteligência, é, não vasta, mas, tem uma inteligência articuladora, que me agrada muito, enfim, ele é importante por isso. Então, é isso, assim, talvez, eu acho que a mostra da gravura, que eu participei com o Paulo Hercenhoff, e, e, diga-se assim, é Paulo Hercenhoff, alguém que não é de Curitiba, que vai trazer para a mostra, gente de Curitiba, que, quando a mostra era organizada por pessoas de Curitiba, eles não chamavam outras pessoas de Curitiba, enfim, essas, essas coisas descabidas, assim, então, é por ele, era ele e o Adriano Pedrosa, outro super aprendizado, que a gente teve lá, nessa Bienal, e aí, eu acho que isso, um pouquinho, me trouxe aí para um outro cenário, enfim, é isso, o Bourdieu explica tudo, assim, mas assim, só agradecido, assim, porque, nossa, são experiências, assim, fantásticas, assim, e, confesso, assim, publicamente aqui, que o meu primeiro Rumus, eu gostei muito mais do que o segundo, não pelas pessoas, mas pelo que eu consegui fazer, o primeiro Rumus, era muito legal, viajar para o interior, viajar para a cidade do interior, conhecer lugares maravilhosos, pessoas maravilhosas, que eu também conheci no segundo, mas eram mais capitais, então, o Rumus 1, assim, eu era o curador assistente, e foi bem mais eficaz, e gostei mais, assim, com o fato, o segundo Rumus, ter sido o Paulo Sérgio Duarte, que é essa pessoa, muito legal, muito inteligente, bom, ele já valia tudo, Marília Pantes, o Alexandre Sequeira, enfim, era só gente boa, assim, mas eu acho que o que eu fiz, de mais importante, foi no Rumus 1, assim, mas é isso, assim, só assim, eu acho que é essa, como se constrói a capilaridade, eu acho que isso não tem fórmula, como que a gente, pior seria, vamos entender aqui, e o Rumus tinha essa delicadeza, assim, então, eles chamavam pessoas dos locais, então, eu era Paraná, e fiquei meio com o Sul, e, quem que era o outro curador lá de Porto Alegre? Enfim, já me vem, que é o Jailton Moreira, ele era, enfim, Jailton Moreira, sim, é isso, Jailton, do antigo Torreão, e tal, assim, uma pessoa também muito bacana, mas é isso, assim, eu acho que, construir uma capilaridade, traz, e é que está, tem dois caminhos, vai, e depois eu volto, e, acho que o que eu trago, não é nada genial, mas é uma outra consciência, um pouco mais alargada, do que o meio do país, de conhecer outros lugares, assim, acho que, é ser contaminado. Paulo, queria que você comentasse um pouquinho também sobre essa relação que você me falou por e-mail, e acho que é bacana, já que você acabou, né, de responder essa pergunta falando, assim, se é responder como professor, né, que você também é, queria que você comentasse um pouquinho dessa relação em sua, como docente, com o MUSA, né, assim, o Museu Universitário, com a curadoria como algo que pode estar relacionado à docência, né, ou seja, assim, como que você, né, estimula os alunos também a pensar a curadoria, ou se você dá aulas de curadoria na universidade, e como que o MUSA pode ser um espaço de experimentação e de pesquisa também? Uhum, legal, pergunta ótima, o MUSA a gente tem, a gente do The Arts, o MUSA é laboratório, né, é também o nosso laboratório de mediação e o laboratório de curadoria e laboratório de pesquisa histórica também, é um museu pequeno, mas tem um acervo precioso, assim, algumas obras bem preciosas, assim, tem uma Ana Bela Geiger, ali, assim, antiga, daquela série visceral, das vísceras, que é bem legal, porque era, assim, eram obras do Salão Paranaense, premiadas, e aí que é a universidade, então, assim, tem um acervo bacana e tem algumas doações sendo feitas, assim, então, assim, eu ando meio distante do MUSA, de atuação, eu participo mais do conselho, do conselho para decidir as questões do MUSA, exposições e tal, e menos atuante na mediação ou na construção de exposições, que é isso, acho que as curadorias que eu fiz lá são já antigas, é a última de 2014 até, aqui, assim, que até, graças a ela, que eu editei um livro aí da Alice Araújo, mas elas estão mais para 2005, 2008, mas era, assim, era um espaço que a minha colega, a professora Consuelo, ela cuidava da mediação, do grupo de mediação, e eu fazia direto algumas curadorias, ainda não era um museu, assim, que se abria muito para propostas externas, era um museu que meio que se mantinha e aceitava propostas, quer dizer, aceitava, selecionava algumas propostas que as pessoas iam lá oferecer, então, esse era o meio começo do MUSA, assim, começo, meio para o meio, eu não me lembro agora quando que o MUSA foi criado, mas eu acho que deve ser 2003, 2002, eu já vejo aqui, então, nesse começo, eu participei ativamente e até em montagem, a boa e velha montagem, porque lá não tem equipe de montagem, não tem equipe de iluminação, não tem equipe, enfim, o museu ainda é muito, ainda sem uma dotação de verba, porque tem umas razões jurídicas, porque ele não existe ainda como unidade autônoma na federal para ter essa nossa briga e tal, e muita gente aprova isso. Então, é isso, eu atuava sempre muito como montador de exposição, aí voltamos à velha história lá da montagem e realizei lá quatro curadorias, assim, e aí outros professores também, um colega meu que você já, que você já entrevistou, que é o Fernando Bini, realizou uma série de boas exposições, exposições históricas, e aí ele, como grande pesquisador aí, de uma trajetória da arte paranaense, ele, acho que deve ter bem mais exposições que essas. Então, é isso, a gente revezava, vinham também outras pessoas ali fora, da universidade, é o museu mais cercado aqui na universidade. agora está mudando um pouco a configuração do museu e no meio dessa pandemia tudo parou, assim, mas eu tive essa aproximação e realmente, assim, era bem importante de trazer os estudantes para fazer tudo, de montagem, de curadoria, de curadoria não, de montagem, porque um pouco a curadoria eu já tinha mais ou menos idealizado, então, até de escolher trabalhos que cabiam, tal, assim, algumas coletivas e algumas mais individuais, assim, mas a minha militância pelo musa é de sempre, assim, então, se eu estou ali também de longe, em algum momento, num salão paranaense, eu não vou lembrar quando, mas tem tempo aí, o Paulo Bruschi foi convidado do salão paranaense e aí, em conversas com ele, enfim, o Paulo, é uma pessoa absolutamente generosa, falou, opa, temos lá um museu universitário, tal, que tal se acontecesse alguma doação, se tem algum, enfim, meio-arte, xerox, tal, né, ele deu uma doação para a gente bárbara, deu uma série de itens importantes, até alguma coisa dos anos 70, assim, então, assim, então, meio que a gente também constrói esse acervo do musa, porque não se compra a obra, né, e se aceitam doações, então, também isso, assim, já mediei também algumas dessas coisas, assim, mas a minha passagem por lá, assim, foi sempre boa, e essa daí, essa última exposição, que eu fiz bem no exato momento que eu estava na curadoria do Raul Cruz, foi, as duas são simultâneas, e o museu estava, enfim, tinha lá o período da exposição, a temporada, mas acho que eles tiveram uma dificuldade, enfim, o que fazer e tal, eu falei, damos um jeito, aí, e aí eu já vinha pesquisando a Dalícia Araújo, já tinha o meu grupo de iniciação científica, eu falei, opa, vamos fazer casar, e aí, a gente apresentou uma série de obras, e ao lado tinha um trecho de um texto da Dalícia sobre o artista, uma exposição singela, mas, enfim, muito bacana, muito, foi muito afetuosa com a Dalícia, e a exposição, enfim, resultou numa, numa, numa pesquisa interessante para as pessoas, e daí, é o que, muito, agora que daí estou editando, o, esse livro, que é um pouco, um pouco é o catálogo da exposição, mas um pouco também é uma mini coletânea da Dalícia Araújo. Paulo, vamos mostrar a imagem que você trouxe, então, está aí a imagem, você conseguiu um milagre, você conseguiu escolher uma imagem só, quase ninguém consegue ficar numa imagem só, eu queria que você falasse por que que essa imagem é importante para você. Olha, eu vou, eu vou dizer, mais uma vez, vou usar a palavra confessar, parece que, parece que eu estou aqui no confessionário, né, mas digamos assim, confessar, e aí, eu acho que, esse momento que a gente vive, confessar, enfim, o que é, para a gente, emoção, confessar, é, ou partilhar, melhor dizendo. Essa exposição, então, e até porque essa, essa imagem é bem importante para mim. Eu, eu e todo mundo, a gente já vinha da Bienal da Antropofagia, que já foi um, um escândalo, um bom escândalo, nas conversas dadas lá pela Antropofagia, e aproximando o Silvio Meirelles do Mondrian, colocando lado a lado a Ligia Clark, deixa eu até anotei aqui para mim, Ligia Clark, do lado da Eva Hesse, do lado do Albert Caut, aquela pintura lá do 17, do lado um tacap do Tunga, aquilo já faz o coração disparar, fora tantas outras conversas, isso, isso para mim é, isso assim, para mim, é a força da curadoria, sabe, você construir teu conceito, ele está na tua cara, e aí, essa exposição aqui se dá depois, 2004, mas ela me, ela me emocionou, aí que está, eu saí do elevador, isso era na Estação Pinacoteca, eu saí do elevador, e dei de cara com isso aqui, e já me emocionei, eu vi assim, cara, Flávio de Carvalho, que é que está do lado direito, e Dino Severini, mas como? Como é que é isso? Fizeram uma salada da história da arte, mas não, não injuriado, alegre, eu falei, cara, ruiu o o colosso de areia, porque ela é de areia, e aí, entrando nessa exposição, e aqui eu anotei, assim, e aí, que é, uma é assim, então é encontros com o modernismo, é pensar o acervo do Stedrick Museum, o Museu Municipal lá de Amsterdã, que já é um museu muito comprometido com uma narrativa também própria, holandesa, e ele vai permear essa narrativa, certamente com muitos trabalhos lá, então já é um museu que toma posições, e aí vem para o Brasil uma parte desse acervo, e aí se misturar com o acervo brasileiro, assim, pontuar com algumas obras pinturas, ou não, brasileiras, e aí, assim, porque eu amo o Willis de Castro, assim, quer uma obra para me emocionar, ali, assim, já me bota, me bota na frente, que eu já vou ficar olhando ela dos dois lados, os objetos ativos, enfim, as preferências entre tantas, assim, e aí o Willis de Castro estava do lado do Frank Stella, eu falei, mas acho que dá, né? Enfim, são duas pinturas de dois contextos, mas elas podem conversar nessa narrativa, aí tinha, aí também me emocionou, eu adoro muito o Maurício Nogueira Lima, eu acho um artista ainda pouco valorizadão, merecia aquela hiper retrospectiva para a gente repensá-lo, e gosto de todos os períodos, em especial o período pop dele, que eu acho um pop radical, talvez o pop mais aproximado do pop norte-americano, daquela imagem que não é quase nada, uma imagem que é abstração, uma imagem esvaziada, e aí tinha o Maurício Nogueira Lima do lado do Andy Warhol, falei, nossa, dá para aproximar, e aí por último, e até um amigo meu brigou, falei, não, isso não podia eu ter feito, daí estava lá o Jackson Pollock, e do lado tinha uma tumultaque, e pode, então, nesse sentido, essa imagem para mim, e essa imagem que ela me traz uma coisa que grudou no meu corpo, grudou nos meus olhos, que aqui ficou muito nítido, nossa, como está tudo errado, tem uma peça de teatro que aconteceu aqui em Curitiba, muito legal, há muito tempo atrás, e o nome dela era, tudo que você sabe está errado, então, era isso, tudo que eu sei está errado, porque essas aproximações são possíveis, e eu acho que essa é a pegada de uma curadoria que me interessa, não necessariamente só pela narrativa, mas me interessa também isso, essas narrativas que, enfim, estão sendo desmontadas, certamente, e vivemos num ótimo momento para isso, mas essas grandes narrativas históricas, elas sendo um pouquinho colocadas em xeque, então é isso assim, então acho que essa me traz realmente, eu realmente assim, entrei emocionado nessa exposição, quando vi esses dois aqui, eu falei, cara, desmontou, caiu o muro de Berlim, das narrativas. Paulo, antes da gente se despedir aqui, vou focar aqui, antes da gente se despedir, e eu te agradecer pela conversa, vamos aqui para a nossa pergunta surpresa, que eu estou muito curioso em ver, o que você vai responder, porque é sobre uma questão que a gente não falou, nem de longe sobre ela nessa entrevista, então acho que vai ser divertido ver a sua resposta. A cada sete curadores que eu entrevisto, eu mudo a pergunta, blá, 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 todo mundo está careca de me ouvir falando esse texto, então você está sendo curador aqui, número 95 que eu estou entrevistando, estamos aqui rumo aos 100, e a pergunta, você vai ser a quarta pessoa a responder essa pergunta, e ela é muito simples, então assim, eu nesse período de entrevistas, pedi para as pessoas muitas recomendações, por exemplo, me indica dois textos, vocês acham, vocês acham essencial, se eu fazer como curador, me indica um curador que você admire muito, me fala uma exposição que você viu, você pensou que iria muito ter feito essa exposição, você preferiria fazer um livro, ou um website, etc, etc. Daí eu pensei nisso das indicações, criar uma coisa mais pessoal ainda, que é o seguinte, que música, ou artista musical, ou gênero musical, você sente que de certa maneira te acompanha no seu processo criativo como curador? Eu não sei se... Eu tenho os meus artistas, os meus cantores, cantoras, assim, da vida, né, que são maiores que a exposição, assim, que eles me... Eu, como diria o Hélio Tzica, músicos no qual eu estou possuído. Nem dá para fugir do óbvio, enfim, nem dá, assim, é... Bom, se for alguns, sabe, assim, músicas, grupos, músicos, cantores, cantores, paradigmáticos, assim, olha, eu dou nome de um, assim, então, para você, que é oitenta, oitenta para mim é um nó, eu tenho que trabalhar na psicanálise, eu tenho que trabalhar de todas as maneiras, e tenho que regar também. Anos oitenta, assim, que é um pouco a transição, é um pouco o mundo que é... Quando ele chegou muito mais forte, que a gente não está com tanta barreira ainda, onde ele entrava direto, assim. Mas, assim, o grupo rumo, de São Paulo, ele... ele acaba sendo uma trilha sonora, de tempo... É uma febre terçã. De tempos em tempos, eles voltam, assim, porque, talvez, eles diziam muitas coisas para mim, e ainda dizem hoje. Assim, até teve um... Acho que no ano passado, teve um show deles aqui, lançando um disco novo e tal. agora, para a bússola, assim, a bússola é o Caetano, enfim, a bússola para a vida, para a maneira que eu me penso, a maneira que eu penso o mundo, a maneira que eu penso o amor, a maneira que eu penso o desejo, a maneira que eu projeto o futuro, está tudo em Caetano, assim, então, a minha, talvez, ocasional, é o rumo que eu tenho, eu tenho carinho, assim, tipo aqui, sabe aquele amigo da escola? Que você nem encontra sempre, mas ele, não sai do teu coração, assim. Agora, o Caetano, o Caetano é... está ali sempre, assim, cantando, cantando, outros, outros compositores, e a minha música, em especial, até porque eu estou, assim, ele cantando Lula Santos, e eu ouço 30 mil vezes, quando eu estou com a febre terçã. Ótimo, Paulo, muito bom, e a primeira pessoa que, a quarta pessoa que responde isso, a primeira que indica música nacional, digamos assim, até agora todas as referências foram mais gringas, assim, então, muito bom. Olha, queria só te agradecer pela conversa, queria dizer que foi um prazer finalmente te ver, assim, claro, a gente se esbarrou uma vez em Lisboa, muito rápido, mas a primeira vez que a gente conversa mais intensamente, assim, e queria dizer que foi muito bom também parar e pesquisar sua trajetória, eu não tinha noção, mas com a exceção do, claro, do panorama e do projeto sobre o corpo na cidade, eu não conhecia muito outros projetos, então, foi um ótimo aprendizado, tive muitas, boas descobertas também, e queria só aqui expressar minha admiração, assim, desejar boa sorte nos próximos passos e projetos, seja na curadoria, seja na universidade, e que eu realmente torço para que você consiga um dia fazer esse projeto aí que pensa nos anos 80, que eu acho que é uma questão, assim, essencial, urgente, e acho que seria muito bacana de ser feito mesmo, então, queria só te agradecer muito por tudo. Obrigado, Rafael, também, eu achei ótimo te conhecer agora e eu acho que é uma aproximação bacana e eu acho que é para frente, é para a vida, enfim, a gente vai se encontrar, mais uma promessa pós-pandemia, eu ir ao Rio, e a gente se encontrar, mais uma, Eu ir à Curitiba também, claro, hoje entrevistado tanta gente de Curitiba, eu tenho que voltar à Curitiba, porque, assim, é uma maratona de entrevistas de pessoas de Curitiba maravilhosas, então, a gente certamente se esbarra ou aí ou aqui. Bom, para quem assistiu até aqui, essa é uma conversa com o Paulo Reis, decorador que vive em Curitiba, então, a gente agradece aí a vossa presença virtual, e lembra que nesse canal tem uma série de outras conversas com os curadores das várias regiões do Brasil e de fora do Brasil também, que vão no exterior, então, obrigado pela presença virtual aí, pela escuta ou pela visão atenta, não sei se vocês viram esse vídeo no YouTube ou se estão ouvindo via algum podcast, então, é isso, obrigado e até uma próxima.